A noite madrugou Quem dera, se ela voltasse para mim Agora, meu coração que além de triste chora Voltaria a sorrir Talvez ela não saiba Que o meu amor ainda espera Fico sonhando acordada imaginar Ela batendo em minha porta pra ficar E nunca mais partir E nunca mais partir Quem dera, se ela voltasse para mim Agora, meu coração que além de triste chora Chora, voltaria a sorrir Talvez ela não saiba Que o meu amor ainda espera Fico sonhando acordada imaginar O que, o que? Ela batendo lá em casa pra ficar E nunca mais partir E nunca mais, parte E nunca mais, parte Pra que tanto lero lero meu bem O que eu quero é tirar onda com você Tomar um chopp geladinho, mergulhar no teu carinho Me afogar no teu prazer Pra que tanto lero lero meu bem Fala muito O que eu quero é tirar onda com você Tomar um chopp geladinho, danone É, começa aí Te vejo nas ombras do mar O teu corpo é lindo como a luz Que vem do belo cor do sol O desejo de te conquistar conduz Ao prazer infinito Que me faz reviver Um sonho tão bonito de amor com você Se amar é tão bom Quando se quer amar É só deixar rolar Sentimento profundo O maior desse mundo Que eu guardei pra você Que eu guardei pra você Vou me dar sem pensar Sem ter medo de errar Nem de me arrepender Pra que tanto lero lero meu bem Pra que tanto lero lero meu bem O que eu quero é tirar onda com você Tomar um chopp geladinho, mergulhar no teu carinho Me afogar no teu prazer Pra que tanto lero lero meu bem O que eu quero é tirar onda com você Tomar um chopp geladinho, mergulhar no teu carinho E afogar no teu prazer E pra que tanto lero lero meu bem É isso? É isso? Eu acho que é isso, né? O que eu sei é isso aqui Eu acho que é isso, né? A gente não sabe nada nessa vida Pra que tanto lero lero meu bem O que eu quero é tirar onda com você Tomar um chopp geladinho Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua apareceu Trouxe um brilho de felicidade Se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada penso em você E senhora marcada ligo pra dizer Até de madrugada penso em você E senhora marcada ligo pra dizer Foi amor, sou eu Foi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Quem sou eu pra te cobrar? Isso foi no início Sinto muito em te falar Que eu já tenho compromisso Se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar Minha amiga colorida A gente pode até se envolver Mas corre o risco de machucar Um alquê que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu apê Do teu jeito de me provocar Olha só por favor Não começa a dançar Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Toda noite é a mesma procura de neve Eu aqui sozinho No meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto Ao meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar No lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha E eu dizendo que era seu Aonde você está? Eu tô tentando te cumprir Pra onde é que você foi? Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele beijo Que ficou agora depois Toda noite eu Só em sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Só em sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Saia à sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Saia à sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite Sei que você gosta muito dessa, sincerão Pagodão com responsabilidade Pagodinha, pagode na cara É pra cantar alto aí É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar E te beijar De pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida sem você Não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro corrente Jamais amei assim É desejo demais É pra ser minha paz Abre o teu coração Alô família, canta aí É o brilho do teu olhar Faz o que me leva à loucura Que me leva à loucura Vai ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal É o brilho É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal A nossa amizade é um brilho de cristal, meu irmão É isso Tamo junto A gente é uma coisa só, Seró Obrigado por estar aqui no Pabati Lindo, 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 Seró